E aí galera, tudo certo? Então bem, dando continuidade aos nossos vídeos de como melhorar o seu desempenho nos vestibulares, nas provas e por aí vai, hoje a gente vai falar de um assunto novo. No último assunto a gente tinha falado como controlar a ansiedade e hoje a gente vai falar de como melhorar a efetividade do seu estudo. Como assim? Muita gente estuda errado. Como assim estudar errado? Ela estuda bastante e o seu estudo não é efetivo, ela acaba não aprendendo. Meio que ela estuda por estudar e ela acaba não aprendendo aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está vendo. Daí então eu vou ensinar alguns passos de como melhorar essa efetividade, certo? Então o primeiro passo é um dos passos mais difíceis. O primeiro passo é largar o celular. Deixa o celular longe, coloca o celular no canto. Por quê? O celular ele basicamente, ele tira seu nível de atenção. Você vai lá, está lendo, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular. Daí pega, olha o celular, você fica pensando no que você viu no celular e acaba ignorando aquilo que você está estudando. Então basicamente o celular, ele tira seu nível de atenção. Ele pega seu nível de atenção para o celular. Então um passo muito importante é você deixar o celular de lado e se preocupar sobre o que você está estudando. Uma dica importante é, faça assim, estabeleça metas. Eu vou fazer três exercícios, daí eu posso pegar e mexer no celular. Ou outra coisa, eu vou ler dez páginas, daí eu posso mexer no celular. Ou vou estudar durante uma hora, daí eu tenho dez minutos de celular. Mas faça esse tipo de coisa. Deixe o celular longe e depois você pode dar uma mexida. Mas não fica com o celular assim do lado na hora que você está estudando, certo? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo é para quem não estuda por conta ou para quem... Basicamente para quem tem aula ou assiste aula pela internet. Anota tudo o que o professor fala. Tudo o que for importante, anota. É muito importante anotar. As anotações são uma boa forma de você estar lembrando aquilo que ele falou. Aquelas informações que são extremamente relevantes para você. Então anota tudo, certo? Um terceiro passo, que isso eu também considero muito difícil. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. Eu também tive dificuldade no começo, mas hoje eu estou muito bem em relação a isso. É organização. Tenta sempre o máximo se manter organizado no seu caderno, por exemplo. Vamos supor, está lá na sala de aula, o professor está passando conteúdo no quadro. Daí você copia tudo rabiscado, pá, para lá e para cá. Na hora que você vai estudar, o que acontece? Você tem um caderno extremamente desorganizado. Como é que você vai estudar com aquilo lá? Você vai ter problema. Então, uma boa sugestão é você sempre ser bem organizado. Anota com várias coisas de caneta, com lápis, lapiseira, por aí vai. Mas sempre bem organizado, com letra legível e com uma organização boa. Porque isso vai te facilitar na hora de estudar. Vai pensar, ah, estou fazendo esse exercício aqui, mas o professor fez alguma coisa parecida na sala de aula. O que eu faço? Vou lá e dou uma olhada no caderno. Mas se você está mal organizado no caderno, isso vai se tornar difícil. Então, tenta sempre se manter organizado, que isso é muito importante. Certo? Esse foi o terceiro passo. Ah, também é importante você ter uma letra legível. Aquela letra toda torta, rabiscada, é complicada. Então, tenta caprichar na caligrafia, que isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Quarto passo. Não faça exercícios mecanicamente. Como assim não faça exercícios mecanicamente? Eu vejo muita gente que pega e faz a seguinte coisa. Ela vai lá, faz 30 exercícios do livro. Só que ela pega e faz todos aqueles exercícios de forma mecânica. Ela, opa, tem que fazer isso? Fala, papapá, papapá. Quando vê, ela fez aqueles 30 exercícios e não absorveu nenhum tipo de conhecimento. Então, o que você tem que fazer? Cada exercício que você vai resolver, resolve de uma forma, digamos assim, uma forma de raciocínio, que você realmente entenda o que você está fazendo, realmente entenda o que o exercício quer. Não faça o exercício por fazer, de maneira mecânica. Realmente entenda. Porque se você realmente está entendendo o que você está fazendo, você vai absorver mais conhecimento e você vai estar aprendendo mais do que se estivesse fazendo de forma mecânica. Então, tenta realmente entender o que você está fazendo. Não faça de forma mecânica aquilo que você está resolvendo. Esse era o quarto passo e vamos para o quinto e último passo. Nunca fico com dúvidas e sempre pergunte tudo. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Ah, como é que eu resolvo isso? Ah, mas se essa coisa fosse assim ao invés daquele jeito? O professor falou assim, mas e se eu mudasse isso aqui? Sempre tira as dúvidas. Ficar com dúvidas é uma coisa gravíssima. Porque vai que isso cai na prova, vai que isso seja realmente importante. Então, se surgir uma dúvida, por mais idiota que ela possa parecer, dúvida nunca é idiota, mas se você acha que ela é idiota, pergunta igual. Porque pode ser que você tenha essa dúvida e três, quatro pessoas também tenha, só que todo mundo está com vergonha de perguntar. Então, sempre que você tiver uma dúvida, pergunta. Isso é extremamente importante. Extremamente importante você tirar as dúvidas, certo? Então, tá. Esse era o cinco passo. Qualquer coisa que você ficou com dúvida, pode estar perguntando aí, escrevendo nos comentários, vindo falar comigo, mais dicas. São uma coisa que eu tenho aprendido bastante, então eu resolvi compartilhar com vocês. Certo? Minha mão está tremendo um pouco, porque eu estou segurando o celular, daí o braço já está cansado, sou sedentário, daí é complicado. Daí minha mão já está tremendo um pouco. Mas enfim, essas foram as cinco dicas. Qualquer coisa que você tiver, pode perguntar, pode escrever nos comentários e vim falar comigo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Se você tiver alguma crítica construtiva, pode também deixar aí e falar comigo, que sempre é bem-vindo. E esse vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima. Compartilhem com os amigos, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, que eu vou continuar com essa série de vídeos aí. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.